E aí galera, beleza? Hoje a gente vai falar dos top 3 equipamentos do AliExpress, 3 detectores de metais baratinhos. O negócio é o seguinte, prestem bastante atenção. Primeiro, o detector vai ser o mais barato possível para você comprar e ele ser minimamente bom. Cuidado, hein? Não vai esperar grandes coisas desse equipamento. Mas que ele é minimamente bom, ele é porque existem equipamentos mais baratos que ele, mas que não compensam. Você não consegue nem detectar minimamente bem, tá? Então, o primeiro mais baratinho vai ser bem baratinho, mas que consegue detectar um pouquinho, tá? Tem um motivo por trás. O segundo detector vai ser um pouquinho intermediário para que você quer comprar com um secundário ali, quer testar um negocinho mais bacana, um pouco mais complexo, com IDzinho na tela e tal. Que tem um pouquinho mais de potencial. E o terceiro detector já é um detector considerado profissional, tá? Então, são esses três níveis. Primeiro nível muito baratinho, segundo nível intermediário, terceiro nível já top. E adianto já desde já que o mais caro deles não custa nem mil reais, tá? Então, bora para o vídeo. Sem enrolação nenhuma aqui, a gente já vai direto para o primeiro detector de metais. O primeiro modelo é o TC200. Digamos que ele é um aparelho muito próximo ao que apresenta o conhecido, talvez o mais conhecido de todos os tempos, MD4030. Mas o TC200 é uma verdadeira inovação. Ele é um equipamento um pouco mais moderno que o MD4030 e bem baratinho. Muito, 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 muito baratinho. Ele custa 182 reais com 83 reais de frete. Ele é um detector de metais analógico, bem rudimentar, possuindo o botão de ligar dele, vinculado ao botão de sensibilidade. E o botão de modo dele é o botão de discriminação de metais. Possui apenas esses dois. Um botão que liga e que aumenta e diminui a sensibilidade. E um botão que faz a discriminação de metais. Não recomendo nunca fazer discriminação de metais com esses detectores mais básicos. É que a discriminação com o botão deles faça uma discriminação auditiva. Geralmente, quando é um material ferroso, tende a cortar. O barulho corta. Quando é um metal nobre, o barulho sai mais limpo. É essa a única discriminação que eu recomendo ser feita com esse tipo de detector de metais. Ele utiliza duas baterias de 9 volts, podendo ser utilizado apenas com uma bateria de 9 volts. E é isso. Esse foi o TC200. Ele vai estar no número 1 daqui da lista, do mais baratinho. Vai estar na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. 1, 2, 3. Vamos para o segundo detector de metais. O próximo detector de metais dessa lista é um detector de metais que me traz muito entusiasmo e muita felicidade. Toda vez que eu olho para esse modelo e as variações dele. Existem os modelos GC1051, GC1071. E esse daqui nem número tem. Ele é uma inovação. Ele está saindo por R$522,00 com frete grátis. Por que eu gosto tanto desse aparelho? Primeiro, ele é um detector de metais que um amigo meu tem, que encontra muitas moedas antigas. O detector já se pagou várias vezes se ele vender todas aquelas moedas que ele já encontrou. Então, é um detector de metais com bastante potencial. É até interessante falar aqui, deixar registrado. Se você for uma pessoa que quer comprar aqueles detectores iniciais, a linha GoFind, por exemplo. Esse daqui é muito superior a ele e custa bem mais barato. Esse daqui possui uma tela com ID's, possui um menu e a possibilidade de você discriminar os metais. A única deficiência desse equipamento é que ele realmente não possui o balanço de solo. Mas até aí, o GoFind também não possui. Mas esse daqui tem a vantagem de possuir ID's e capacidade de discriminação, menu, modos. É um equipamento já meio completinho. Bem mais interessante de você dar um upgrade aí ou dar de presente para o seu filho. Se você usa um TC200, um MD4030, que é dar um upgrade sem gastar muito, você vai para esse detector. Vamos dizer aqui que é o GC1081. Vamos deixar mais assim. Vai estar no número 2 da lista. Detector de metais GC. R$522,00 com frete grátis. Beleza? Agora, sem enrolação, vamos para o terceiro item. Terceiro detector dessa lista. O terceiro detector dessa lista não poderia ser outro. Super baratinho. Na faixa de R$750,00 com frete grátis, temos ele, TX850. Por que eu gosto tanto desse equipamento? Por que eu tenho ele ainda até hoje mesmo, já usando equipamentos muito profissionais e muito caros? Porque esse detector, na verdade, ele não é um detector chinês. Ele é um detector cópia, uma variação perfeita de um detector de marca conhecido e caro. O Gold Bug da Fischer. Fischer Gold Bug é o Gold Bug da Fischer. Marca Fischer, modelo Gold Bug. Ele é um detector tão perfeito, tão exatamente igual, que a placa interna dele é uma cópia exata. São irmãos gêmeos desse detector. O Fischer Gold Bug custa, na casa dos R$5.600 a R$5.800. O TX850 custa apenas R$750. As bobinas dos dois equipamentos se compartilham. Todas as configurações que um tem, o outro tem. Inclusive o balanço de solo, possibilidade de discriminação e uma gama gigantesca de possibilidades de bobinas. Tem muitas dicas aqui nesse canal. Tem uns 20 vídeos nesse canal só sobre o TX850. Se você tiver interesse em adquirir ele, primeiro ele vai estar ali em terceiro lugar nessa lista. Também está no item 1 do nosso site, detektoristfront.com.br. E temos vídeos de configuração e usando esse equipamento até dizer chega. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por ter assistido até aqui. Deixe o seu like e um comentário. Inscreva-se no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Valeu!